Boa noite, queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, queridos que me escutam e veem onde você estiver agora, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor acalme, que o Senhor aquiete o seu coração, que esta seja uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de gratidão, uma noite de louvor ao nosso Deus, amém, queridos? Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor no Salmo 18, no Salmo 18, o salmista continua falando da sua experiência com Deus e ele diz a partir do verso 31, quem é Deus além do Senhor? Existe algum outro Deus? Claro que não! E quem é rocha, se não o nosso Deus? Ah, queridos, tudo é falível, menos o Senhor que é uma rocha. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Que experiência maravilhosa a experiência do salmista, experiência de que Deus é um Deus em quem podemos confiar, é um Deus em quem podemos, a quem podemos entregar a nossa vida. Mas o salmista diz também que o Senhor o reveste de força, queridos, a nossa força vem do Senhor. Não há força em nós, talvez você esteja aí desanimado, se sentindo enfraquecido, sem força, dizendo, não tenho mais força. É verdade, eu também não tenho, querido, mas a nossa força vem do Senhor. A nossa força, a nossa força, o salmista diz, ele é o Deus que me reveste de força. Peça ao Senhor Jesus nesta noite, Jesus me revista com a sua força. E diz mais o salmista, ele era um guerreiro, e ele diz que o Senhor tornava os seus pés ágeis como os da corça, e sustentava-o firme por onde quer que ele andava. Queridos, esse sustento, essa força, esse poder para enfrentar e para vencer, vem do Senhor. Sem o Senhor nós somos derrotados. Talvez você esteja aí sentindo derrotado, derrotada. Talvez você olhe ao seu redor e só veja desânimo, derrota. Querido, acorda nessa noite. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus nós temos força. Ele nos reveste com a sua força, com o seu poder. Ele nos dá ânimo, ele nos coloca de pé. A palavra do Senhor diz que eu torno os nossos pés ágeis, firmes, para que possamos correr, para que possamos vencer, para que possamos enfrentar toda e qualquer situação. O Senhor nos sustenta, ainda que nas alturas. O Senhor está conosco em todas as circunstâncias. Então, querido, nesta noite, que você possa estar firme no Senhor, tranquilo no Senhor, que você possa estar revestido da força do Senhor. Peça ao Senhor nessa noite, Jesus, me dê força, me dê ânimo. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou sem força. Senhor, me renove nesta noite. E ele vai trazer uma força que você ainda não conhece. Ele vai trazer um poder sobre a sua vida que você não conhece. Ele vai levantar você em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Eu lhe digo em nome de Jesus, levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. O Senhor te sustém. E o Senhor te dará a vitória. Amém. Daqui a pouco, 20 e 20, vamos orar. Vamos clamar. Vamos clamar ao Senhor um avivamento espiritual. Um avivamento em nossa igreja. Um avivamento da nossa liderança. Vamos orar, queridos, pelos nossos pastores. Orar para que Deus nos abençoe. O Senhor nos sustente. O Senhor nos dê a cada dia a sua visão. Que a igreja tenha a visão do Senhor. Que a igreja haja de acordo com a missão do Senhor. Vamos orar, queridos, por um avivamento. Por um mover. Pelo céu se movendo na terra. Vamos orar pelo nosso mais um. Vamos orar por aquela pessoa que queremos ganhar para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa semana tive o privilégio de ganhar uma vida para Jesus. Que alegria. Que alegria. Peça isso ao Senhor. Que o Senhor encha o seu coração de graça. Vamos orar pela nossa cidade. Pela conversão do Rio de Janeiro. Vamos pedir ao Senhor que a princesinha do mar, Copacabana, se transforme na noiva do Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, vocês já imaginaram 31 de dezembro, quando puderam ver aglomeração de novo. Aquele povo ali cantando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, cantando. Grande é o Senhor e moi digno de louvor. Oh, glória. Vamos orar, igreja. Vamos crer. Nada é impossível. Aquele que crê. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai de amor. Eu te louvo nesta noite, porque o Senhor é maravilhoso. É o Senhor que firma os nossos pés. É o Senhor que nos reveste de força. Pai, o Senhor sabe que somos fracos, somos frágeis. O Senhor lembra da nossa estrutura. O Senhor sabe que somos pó. Oh, Deus querido, o Senhor sabe das nossas fraquezas. Mas o Senhor nos reveste com a sua força, com o seu poder. Louvado e bendito seja o teu santo, santo nome. Obrigado, porque o Senhor fortalece os nossos pés. O Senhor nos fortalece, oh Deus, para enfrentarmos e vencermos as lutas. Louvado, bendito e exaltado seja o teu santo, santo e bendito nome. Ah, Senhor da glória, eu peço nesta noite por aquele irmão que está triste. Desanimado, talvez enfermo, talvez recebeu uma notícia triste. Talvez tenha um parente, oh Deus querido, internado. Deus, eu peço que o Senhor o visite nesta noite. Que o Senhor o levante nesta noite. Que o Senhor o fortaleça nesta noite. Jesus querido, que o Senhor traga lento ânimo para a sua alma. E o coloque de pé. Em teu nome, em teu nome eu oro. Amém, e amém, e amém, amém. Querido, que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê uma noite abençoada. É a minha oração.